Música Conversamos no jardim, passeando no jardim, só eu e ela, o Gilles não foi para essa conversa, quando ela diz na conversa que ela estava muito preocupada, porque a operação estava avançando muito, na Aldebrecht principalmente, e como a Aldebrecht tinha pago a campanha dela, desde 2010, ela sabia que a gente tinha conta do suíço, e ela sabia de tudo isso. Se a gente tinha segurança que essa conta era protegida, se a gente estava muito preocupada com isso. Ela falava, o Zé Eduardo está me informando que... Já estão com a conta do Eduardo Cunha, na verdade já está com a conta. Ela falou, eu preciso ter um contato com você, porque as coisas podem evoluir, eu quero falar com você sempre, mas a gente não pode falar com o telefone. Música A gente tinha que ter atenção com essa conta, ela queria que a gente mudasse, mexesse na conta, então ela chegou a me sugerir uma vez, por que vocês não transferem essa conta de lá para algum outro lugar? E o João fazia de jeito nenhum. Música Dessa vez foi assim, a gente recebeu um e-mail dela, que precisava de um telefone seguro, para falar, ou comigo ou com o João, que ela tinha um telefone seguro, um telefone da Alvorada, e nós tínhamos o telefone da Dominicana, que era o seu amigo fixo da Dominicana, o João falou com ela nesse telefone. Na noite do dia 21, mais um, na noite do dia 21 de fevereiro, ou do dia 20, nós fomos avisados que existia um mandato de prisão assinado em cima da mesa, que foi visto o mandato de prisão assinado, já contra a gente. Música Música Acho que eu falei tudo, né? Acho que eu falei tudo, não ficou nada. Certo. Doutora Alessi? Não. Doutor Sérgio Bruno? Não. Estamos então encerrando o termo, e encerrando também os anexos da colaboradora Mônica Regina Cunha Moura. Música